Olá, aqui é Danis Teschi. Hoje no Fala África, eu converso com Alfredo Costa, apresentador do Bantaba Podcast e um dos fundadores da Tabanca TV, uma plataforma digital que promove a comunidade e a cultura africana. Também conosco hoje está Paula Moreira, realizadora da série de documentários em A Geração. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Alfredo, Paula, antes de nós conversarmos, vou pedir para vocês dois se apresentarem aqui para o nosso público. Alfredo, você primeiro. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, para onde nos possam estar a ouvir. O meu nome é Alfredo Costa, sou um dos fundadores da plataforma Tabanca TV e também sou a host na rubrica Bantaba Podcast, onde convidamos os jovens da diáspora e também pessoas de outros cantos do mundo para partilharem as suas experiências e darem opiniões e dicas para aquilo que os jovens e pessoas que têm iniciativas possam fazer nas suas carreiras. O meu nome é Paula, Paula Moreira, eu sou também uma das cofundadoras da Tabanca TV, sou, por norma, sou a que dirijo os audiovisuais da nossa plataforma e também em conjunto com uma das minhas colegas eu faço a estratégia das nossas redes sociais, ou seja, toda a imagem da Tabanca TV. Como é que vocês dois se encontraram? Eu sou de origem guinense, a Paula é de origem caberdiana, mas eu nasci em Portugal, Lisboa, mais concretamente uma cidade chamada-se Vila Franca de Xira, onde eu vivi a minha vida toda até aos 20 anos e depois mais tarde. Vim para Londres em 2013 e foi nessa data que eu conheci a Paula. E desde então fomos mantendo uma relação de amizade que culminou em 2020 com o arranque deste projeto que agora vem se desenvolvendo e tem corrido muito bem, temos aprendido bastante. Pois, eu também nasci em Portugal, toda a minha família é capo-verdiana. Eu também sou capo-verdiana, apesar de não ter nascido lá, sem dúvida. E pronto, sempre vivi em Portugal desde que nasci, até aos meus 23 anos, que foi quando me dei para a Inglaterra, em 2012. Já aqui estou, vou completar 10 anos este ano. E pronto, é como o Alfredo disse, conhecemos-nos em 2013, os anos foram passando, sempre mantivemos contato. E em 2020, ele tinha uma ideia que era muito similar também. Não era similar, por acaso, era um bocadinho diferente, mas ambos casavam, exato. Então pronto, conseguimos desenvolver os projetos que também contribuíram, então. Alfredo e Paula, vocês falaram que se conheceram em 2013, foi na escola? Não, foi numa festa de amigos. Uma house party. Ah, tá bom, fiquei curioso, nenhum revelou. Nós tentamos passar uma imagem profissional em relação à forma como a gente se conheceu, mas foi de facto num convívio de amigos que nos conhecemos pela primeira vez. E a partir daí, pronto, fomos pessoas que nos identificámos muito um com o outro. E pronto, mantivemos uma boa relação de amizade desde esse tempo. Tá certo. E como surgiu a plataforma digital Tabanca TV? Em março de 2020, eu creio que foi em fevereiro. Em fevereiro, eu tinha as minhas ideias, que eram em relação a tentar desenvolver algo que agregasse a comunidade. Mas, pronto, faltava uma parte técnica para poder haver a execução de tal iniciativa. E depois foi aí que eu falei com a minha colega, com a Paula. Eu contactei-a porque senti que era das pessoas que podia me ajudar a tornar esse projeto possível. E foi aí que conversámos. Quando eu conversei, ela falou também um pouco daquilo que era a ideia que ela tinha, que seria poder produzir conteúdos à volta de artistas e promover o seu trabalho. Então, sentimos a partir daí que era possível casar as ideias e com isso fazer um só projeto. Ela depois também disse que havia uma outra pessoa que estava interessada em participar e desenvolver ideias à volta do projeto que nós estávamos a desenhar, que é a Anitta. E depois reunimos os três, conversámos e depois pusemos toda uma dedicação, que já vem de dois anos, reuniões constantes todas as semanas. Durante os primeiros dois anos eram apenas reuniões semanais, uma vez por semana. Neste momento fazemos duas reuniões por semana, em que por duas, três, por vezes até quatro horas conversamos para poder desenvolver as ideias todas que temos desenvolvido. Pois, realmente isso aconteceu em 2020, quando eu recebi a proposta do Alfredo. Na altura, como eu disse, eram duas, pronto, é como eu disse, as nossas ideias casavam-se, mas ele tinha realmente a ideia de fazer um summit, não é? No lançamento da nossa plataforma nós falámos um pouco sobre isso, o que é que englobaria esse summit, mas pronto, veio a pandemia, não é? Exatamente nesse ano e nós não conseguimos dar continuidade. Até gostaríamos de tê-lo feito, mas vimos que, pronto, com o processo das coisas e com a mudança global, não é? Porque apesar de nós termos saído da quarentena, continuávamos muito restritos, muito condicionados, eu acho que um pouco até hoje, não é? Em vários aspectos. E pronto, mas achamos que a quarentena foi uma das melhores coisas que aconteceu na altura, porque permitiu-nos, mesmo estando, digamos, confinados, não é? Permitiu-nos desenvolver a estrutura que nós hoje temos, não é? Conceber o website, conceber as plataformas das redes sociais, conceber toda a estrutura em relação a cada uma das rubricas que nós temos, não é? Que é Manta para Podcast, Salva Cheia, Unha Geração, não é? Que são as três rubricas mais importantes, entre outras, que nós ainda não anunciámos, mas que estamos a trabalhar nisso, não é? E pronto, mas achamos que, apesar de não ter acontecido em 2020, como era suposto, não é? E no formato anterior que nós tínhamos idealizado, está a ser até melhor do que alguma vez esperámos. E Paula, qual é a sua formação? Eu comecei o meu curso de film and media, não é? Como dizem aqui, é cinema e audiovisuais. Isso já foi há quase três anos atrás, ou seja, foi em 2019. Bom, ainda tinha mudado, não é? Porque eu estava em gestão e áreas criativas e depois mudei para cinema e audiovisuais, que era algo que eu já gostaria de ter feito desde o início, quando vim para a Inglaterra. Mas na altura tinha, assim, algumas reservas, alguma, como é que se diz, falta de confiança e não... e também achava que, pronto, se calhar a melhor saída era escolher um trabalho que me desse garantias de trabalho, não é? Sorry, escolher um curso que me desse garantias de trabalho ao terminar. Mas pronto, no ano de 2019 eu decidi mesmo inscrever-me em Mídia, mas não dei continuidade, veio a pandemia, não consegui inscrever-me novamente, mas este ano vou proceder novamente à inscrição. Eu tenho o que é necessário, no entanto, preciso de ter mais conhecimento dessa área, perceber como é que as coisas funcionam, uma estrutura mais interna, mais... pronto, mais detalhada, não é? Da minha área, porque eu sinto que tenho muitas desvantagens ainda por percorrer. Não, é um processo longo, certamente é um processo longo e que exige a bastante dedicação, como em outras áreas também, não é? A gente tem que se dedicar e aprender uma série de coisas novas. E, Alfredo, qual é a sua formação? Minha formação é em gestão. Aqui o termo, o designio próprio, o meu curso é Business Management. E, pronto, acabou por ser muito importante, mesmo para a área que agora estou a dedicar mais, para poder ter, para desenvolver capacidades ao nível da administração, ao nível da gestão, da produção de ideias. Portanto, foi uma experiência muito importante para mim, que sinto que traz grandes vantagens para o mundo que eu me estou a envolver agora. E me conta um pouquinho mais do Bantaba Podcast. O Bantaba Podcast, o seu objetivo passa, a sua mensagem principal passa por servir como uma maneira de motivar os mais jovens, de mostrar a outras pessoas que tenham interesse em áreas particulares, ou que queiram seguir uma carreira em algo específico. Aquilo que o Bantaba tenta fazer é reunir pessoas de variadas áreas, que possam partilhar as suas experiências. Essencialmente é isso, é partilhar as suas experiências, que, através das experiências, os mais novos e os mais velhos vão poder saber aqueles que são os desafios, nas áreas que eles têm interesse, e aquilo que eles podem fazer para, de facto, fazerem acontecer e alcançarem esses objetivos que eles têm em mente. Eu vi o episódio com a Wilsa Mendes e gostei muito. Achei bem interessante, principalmente porque ela estuda arquitetura, e é um curso que, geralmente, a gente não ouve falar muito. Então, achei que foi uma entrevista profunda, que deu várias informações, ela partilhou várias coisas pessoais, e acho que muitas pessoas vão ficar interessadas em saber mais da história dela. Muito obrigado. Para mim, eu gosto, como seria normal, eu gosto de todos os episódios. Já produzimos sete. Este é o quinto. O sexto também vem a caminho. O da Wilsa é especial, porque, para além de ser uma rapariga que se formou numa área que, na nossa comunidade, infelizmente, não é um curso que muitos tenham acesso a poder concluir, dados os custos. Então, não temos, assim, muita gente na comunidade que acaba por entrar no caminho da arquitetura. Quando eu o conheci, falámos um bocado sobre isso, e depois, eu, na altura, já tinha a ideia de desenvolver o Bantam Podcast, e eu convidei. Mas o mais interessante de tudo foi que, no final do episódio, eu falei com a minha equipa, e disse que, pronto, eu acho que a Wilsa, os usamentos têm todas as características e aquilo que nós precisamos para o nosso projeto. E, desde então, fazem agora seis meses, a Wilsa vem trabalhando conosco, e agora é parte, é um dos membros dos fundadores. Antes éramos três, agora somos quatro fundadores, incluído a Wilsa, porque ela ajudou-nos em todo o nosso processo até agora. Por isso, foi um episódio espetacular. E, Paula, eu estava assistindo aí a sua série de documentários A Geração, antes da nossa entrevista, né? E esse documentário é o No Vibe São, que traz uma entrevista com o artista plástico Carlitos de Barros, e eu queria que você me falasse um pouquinho mais desse trabalho. Esse foi o meu primeiro episódio, não é? Que eu gravei para a minha geração, porque eu gostaria de documentar algumas especialidades guineenses, não é? Durante essa minha ida. Então, surgiu a oportunidade de entrevistar o Carlitos de Barros, que era alguém que eu não conhecia. Foi-me indicado por um familiar, não é? E ele falou-me, não é? Do Carlitos, disse que ele é uma referência das artes plásticas em Guiné. Então, obviamente, eu senti que deveria documentá-lo, documentar o trabalho dele, entrevistá-lo, saber quem ele é, o que ele faz, porque ele é mesmo apelidado pelos guineenses como uma lenda, não é? Uma lenda viva, ou seja, o pai das artes plásticas na Guiné-Bissau. Fiquei maravilhada com o pouco que eu vi, mas fiquei mais maravilhada ainda com o muito que eu ouvi da parte dele, não é? Porque ele, para além de ser artista plástica, é anticombatente. E ele, entre outros alunos, tiveram a oportunidade de estudar com uma bolsa, não é? Na Rússia, na altura, em artes plásticas. Foi patrocinado pelo governo guinense, na altura era... Pronto, ele tem uma proximidade muito grande com o Amílio Car Cabral, porque eles combateram juntos, não é? Na guerra... Na luta pela independência da Guiné e Cabo Verde. E, na altura, ele foi dos poucos que foi... Quando, pronto, teve essa oportunidade, não é? De estudar fora e fazer um curso nas artes plásticas. E, ao regressar, houve muitas coisas boas que ele fez, como, por exemplo, abrir uma escola de artes plásticas, a primeira escola de artes plásticas na Guiné, em que muitos alunos se formaram. Muitos deles ainda são vivos até hoje, graças a Deus. E, pronto, anos mais tarde, devido ao fato da guerra e depois também de não haver muitos apoios a nível financeiro e estrutural, não é? Pronto, ele agora dedica-se a dar aulas de artes plásticas aos jovens guineenses, que mantêm viva essa cultura, não é? Da arte. Muito interessante. E você já tem o seu próximo projeto? Eu regressei novamente à Guiné este ano e consegui fazer duas entrevistas, que, pronto, as pessoas depois poderão ver. E, em Portugal, também, tenho já algumas agendadas. e aqui em Inglaterra. Mas, sim, veem novos episódios do Minha Geração. Espero também conseguir documentar um pouco de todas as idades, não é? Ou seja, desde os mais novos até os mais velhos, porque, como o nome diz mesmo, é Minha Geração. E pode ser a Minha Geração, como a geração dos meus pais, dos meus avós. Essas novas gerações ficam por aí a crescer, não é? Cheias de talento. Paula, já estamos aqui quase no final do nosso bate-papo e eu queria saber em quais plataformas digitais a Tabanca TV está disponível. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, mas a maior parte do nosso conteúdo original, não é? Com o maior de... mais extensos, né? Estão sempre no nosso YouTube, que é a Tabanca TV. Está ótimo. E, olha, infelizmente o bate-papo chegou ao fim. Alfredo Costa e Paula Moreira, quero agradecer a sua participação aqui no Fala África. Desejar muita sorte para vocês aqui. Foi um prazer aprender um pouco mais sobre a Tabanca TV. o Bantaba Podcast e uma série de documentários em A Geração. Nós é que agradecemos, Daniel, pela oportunidade. Muito obrigado por nos receber aqui no Fala África. E também fica já aqui o convite por parte da Tabanca TV de recebermos na nossa casa assim que houver essa disponibilidade e poder saber também um pouco mais. Podemos ter uma conversa ou no Bantaba ou no Inha Geração ou mesmo no Lua Cheia, quem sabe? E poder também saber um pouco mais do nosso projeto e nós também sabemos um bocado mais do seu projeto. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Daniel. Obrigada por receber-nos e dar-nos a oportunidade de falar sobre o nosso projeto na sua plataforma. Foi com muito prazer que estivemos aqui. Obrigada. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.